A UFSM lançou o projeto UFSM Divulga Ciência, criado para ampliar a difusão da ciência e do conhecimento produzido na instituição. Ele é um esforço conjunto de todos os setores de comunicação da universidade e tem como etapa inicial mapear ações já existentes de divulgação científica na UFSM. Para isso, foi criado um formulário online, enviado por meio de notificação para todos os alunos e servidores ativos da UFSM, com o intuito de identificar programas, projetos, pesquisas, grupos, setores e pessoas que visam popularizar a ciência na UFSM. Entre outras atividades que a gente está prevendo, estão a promoção de campanhas para que mais pesquisadores entendam o que é divulgação científica e se engajem, né? Comecem a produzir conteúdos que levem a ciência que eles produzem nos laboratórios da universidade para o público leigo. A partir desse mapeamento, a ideia é criar uma rede de divulgação científica, fortalecendo as iniciativas por meio dos veículos de comunicação institucionais e da imprensa. O mapeamento é só a primeira fase desse projeto que a gente está desenvolvendo do UFSM Divulga Ciência. Com ele, a gente pretende identificar quem são as pessoas que já estão interessadas em divulgar e popularizar a ciência aqui no UFSM e, a partir disso, criar uma rede colaborativa para a gente fazer com que esses projetos têm um alcance maior, que mais pessoas conheçam e reconheçam a UFSM como um importante centro de pesquisa, tanto nacional quanto internacional. Para mais informações sobre a ação, envie um e-mail para imprensa.ufsm.br E aí E aí E aí E aí E aí